Música Tá aí, capturamos aí um picão verde único, esse aqui deu 5 quilos exatamente, 1500 em dinheiro e 647 de XP. Bom, então, tô aqui em Michigan, né, realizando aí a captura desse peixe, vou adicionar aqui a boia marcadora. Então tá aí, ó, adicionada, deixa eu dar um zoom aqui. Bom, então utilizei esse local aqui do mapa. A gente anda aqui pra pontinha dele, tá, na direção daquela boia ali, ó. Então, faz o arremesso aqui mais ou menos entre uns 57 a 55 metros. Tá aí. E vem trabalhando aí no Stop and Go, beleza? Bom, vou mostrar aqui a previsão do tempo agora. Então, consegui aí no tempo nublado, tá, das 7h30 vai até mais ou menos umas 10h. A gente consegue no passamento nublado aí, no horário de pico, né, da atividade dos peixes e também das 19h até as 21h. É, deixa eu mostrar aqui, no clima de sol também, a gente pode tentar das 5h até as 7h da manhã. E tá aí, tá, a noite também das 21h, né, né, no caso aí da noite, né, do dia nublado, consegue das 21h até as 11h da noite, tá. E também aqui, no dia ensolarado, a gente consegue das, mais ou menos, umas 10h e meia da noite. É, vou mostrar agora meu inventário. O equipamento que eu utilizei, é um equipamento bem leve, né, pra capturar esse peixe. Então, é a Jigwine 270, resistência da linha dela de 1,5kg a 6kg. O molinete Brime 4500SE, força máxima de fricção dele é praticamente aí de 6kg. A linha de multifilamento de 0,22mm, resistência de 7,7kg. O líder de full carbono de resistência, praticamente aí de 8kg. É, o anzol Jighead 14g, anzol 4,0. E a isca aí, minhoca 15cm, tá. É, pode utilizar também essa roxinha aqui, essas duas, tá, tanto faz a cor. Bom, então tá aí uma dica rápida pra capturar aí o picão verde, tá, mostrando o spot aí pra vocês. É, então vou deixar aí a coordenada dessa boia aí na descrição do vídeo, tá, pra ficar mais fácil vocês utilizar como referência. Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. Se gostou, deixa o seu like aí pra ajudar no canal. Muito obrigado pela visualização, valeu e até a próxima. Abraço!